Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades e esse vídeo aqui é de reforma e restauração de para-lamas para moto Ditaly Joy 50 cilindradas. Esse aqui havia uma trinca e um buraco aqui no meio. Então a gente refez a trinca com solda plástica e enxertamos outro plástico aqui quente. Ficou lisinho, sem relevo. Está vendo pelo brilho aí? Não tem relevo. A luz mostra isso. Aqui no final também teve uma trinca, a gente arrumou e reforçou. Então agora a gente está lixando aqui e preparando para uma pintura que vai ser amanhã cedo, porque agora já está de noite, no horário a gente está fechando a loja. Olha por dentro aqui onde foi feita a solda plástica e o preenchimento com outro material de plástico. Esse outro aqui quebrou a parte de baixo, a gente fez solda plástica. Do lado aqui a gente reforçou. Certo? E a gente vai estar lixando para pintar. Então vocês clientes e amigos do Guarani Auto Peça vão acompanhando os trabalhos realizados aqui na loja e é um incentivo também para você que tem uma peça de moto aí, uma carenagem com dificuldade de se encontrar e que tenha fácil recuperação como esses aqui. Vale muito a pena. Aqui foi usado ferro de solda, fazendo a solda plástica. Vamos lixar aqui. Pode aplicar uma massa de acabamento poliéster. Lixar novamente para pintura. A pessoa pode estar pintando aí diretamente com compressor ou também até mesmo com tinta spray metálica. Então gente, não dê bobeira. Recuperem suas peças. Caso não há como mesmo, aí eu indico estar comprando peças novas ou usadas ou semi-novas originais. Interessados devem se contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 98648598. É o WhatsApp do Guarani Auto Peças que convida você a participar do nosso grupo fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e também participar do grupo oficial aí de Tally Joy 50 cilindradas. Ambos no Facebook. É só clicarem nos links de encaminhamento que vocês encontram na descrição do vídeo abaixo.